Fala galera, beleza? Bom, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é pra você que está tendo tua jogabilidade afetada por conta do ping alto, tá bom? Eu mesmo já passei por isso, mas agora meu ping se mantém estável. Então pessoal, nesse vídeo eu vou estar ensinando pra você um método que com certeza vai te ajudar bastante, tá bom? Funcionou comigo e com certeza vai funcionar com você. Além de tudo, eu ainda vou te passar uma dica importante para você retirar o lag do seu Free Fire. Então, quer aprender a como fazer isso? Assiste o vídeo até o final, que depois da intro vou te passar tudo passo a passo. E bom pessoal, para o primeiro método eu vou estar usando o aplicativo aqui, Internet Optimist, tá bom? O link pra download dele vai estar aí no primeiro comentário fixado. E lembrando pessoal, toda vez que eu uso um aplicativo aqui, vocês perguntam se dá um ban no Free Fire. Esse aplicativo aqui, obviamente, não dá ban, tá bom? Ele vai estar mexendo apenas aqui com a sua internet aqui, com o seu pin. Ou seja, não vai afetar nada, não vai modificar o seu jogo aí, e sim as configurações do teu celular e o desempenho, tá bom? Então pessoal, esse aplicativo aqui, o Internet Optimist, está mostrando aqui em cima o meu pin, tá bom? Como vocês podem ver, tem o DNS, Connection e Ping, tá bom? Ele simplesmente está mostrando aqui, pessoal, o meu ping baseado nas minhas conexões que eu estou tendo no momento, tá bom? Então, o primeiro método é esse, pessoal. Lembrando que nesse vídeo são dois métodos, tá bom? No primeiro aqui, você vai estar simplesmente baixando esse aplicativo e vai estar clicando aqui em Starboss, tá bom? Após você clicar, pessoal, ele vai estar analisando aqui a sua conexão, DNS, o seu ping, tá bom? Então, ele vai analisar aqui por algum tempo, pessoal, e vai pedir aqui pra você, pessoal, uma solicitação de conexão, tá bom? Você vai permitir aqui e vai apertar OK. Após apertar OK, pessoal, vocês podem ver que lá em cima ficou uma chavinha pra mim, que é a autorização do aplicativo pra estar otimizando aqui a minha conexão com a internet, tá bom? Se eu quiser desconectar, pessoal, eu vou estar apertando esse botãozinho vermelho, que no caso não é a nossa intenção no momento. Esse é o nosso primeiro método, pessoal, baixe o aplicativo e autoriza ele aqui, ativa, tá bom? O segundo método, pessoal, se caso esse aqui não funcionar pra vocês, é simples, muito simples, ó. Você volta aqui pra sua tela inicial, pessoal, e você vem aqui em cima nas suas configurações, tá bom? Aqui em cima, pessoal, você vai ativar o seu modo avião. Ativou o seu modo avião, pessoal, o seu Wi-Fi automaticamente vai desligar, tá bom? O modo avião, ele interrompe todas as conexões ligadas a dados aqui no seu celular. Então, após ligar o modo avião, desligou o seu Wi-Fi, você vai ativar o Wi-Fi novamente, ó. E como vocês podem ver, pessoal, o seu Wi-Fi ficou ligado juntamente com o modo avião, tá bom? Esse método aqui, pessoal, foi passado por alguns inscritos e eu testei, pessoal, e realmente dá certo, tá bom? Então, você vai ativar o seu modo avião, seu Wi-Fi automaticamente vai desligar e você liga ele novamente, o seu Wi-Fi, tá bom? Sendo assim, seu Wi-Fi vai ficar ligado juntamente com o modo avião, pessoal. E é interessante, pessoal, uma dica muito importante, que você não use economia de bateria, que isso afeta bastante no desempenho do teu celular. E acaba que seu celular vai ficar com bastante lag, sem contar que seu pin vai ficar muito alto, tá bom? Então, pessoal, a dica bastante importante que eu quero passar pra vocês, não jogue com o modo de economia de bateria ligado, porque isso consome bastante sua memória RAM e seu ping vai ficar muito alto, tá bom? Então, essa dica é bastante importante, se não a dica mais importante desse vídeo, tá bom? Então, pessoal, eu te ensinei aí basicamente três métodos pra você tá deixando seu ping aí mais baixo e tá jogando Free Fire aí liso no teu celular, tá bom? Além de melhorar o desempenho do teu celular sem lag, vai também diminuir o teu ping, tá bom? Então, pessoal, esse foi mais um vídeo. Se gostou e se funcionar com você, deixa o like, tá bom? Não se esquece de tá me seguindo no Instagram aí pra tá acompanhando lá minhas postagens, que eu posto bastante coisas legais. Bom, na verdade não, mas me segue lá e deixa o like aqui no vídeo. Não esquece, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Não esquece, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.